Música Bem-vindos a mais rodada do press especial No programa de hoje eu vou falar sobre uma revista que eu achei que a Panini ia deixar pra trás Porque é uma série Mensal, eu acho que Foi cancelada agora nos Estados Unidos Mas é uma série pós-guerra secretas Que começou lá em janeiro De 2017 Então já faz um tempinho A ideia é que vários fãs pediram por muito tempo Vários fãs imploraram pro retorno da personagem Que é a... Ver finalmente o Peter Parker e a Mary Jane juntos E os dois, o casal juntos com a pequena May O problema é que, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? A informação foi passando de um pro outro E aí a parte da informação foi quebrada praticamente E aí resultou numa nova... Num retorno do casal, mas numa nova May Que é a N. May Parker Então eu tô falando do espetacular Homem-Aranha Renove seus votos Essa... essa formação, essa filha do Peter Ela começou a aparecer nas guerras secretas Era um mundo alternativo, né? Uma realidade alternativa do mundo das guerras secretas Fez sucesso Embora eles tenham criado uma nova... Uma nova dinâmica de casal do Peter Com a Mary Jane e a filhinha N Diferente da May Parker Dos anos 90 Que já era adolescente Já tava no final da adolescência, na verdade Aqui a gente tem uma... Uma garotinha de 8, 10 anos Muda completamente O tipo de história Até uma história bem mais leve do que a gente tinha Com o Tom DeFalco lá nos anos 90 Renove seus votos É o retorno do casamento do... Do Peter com o MJ E a filhinha deles A N. May Esse encadernado aqui, como eu disse Ele vai compilar então As primeiras edições da mensal Que foi lançada nos Estados Unidos Aqui a gente tem as 5 primeiras edições Tem o roteiro do Gary Conway E a arte principalmente do Ryan Stegman Embora na 5ª edição Nathan Stockman também Tenha pego Não sei se eles mudaram O desenhista Ou se foi só nessa edição Tipo Uma edição pra descanso Do desenhista principal Mas a arte Ela modifica pouco Essa aqui é a arte no final E aqui a arte do Stegman A arte do Stegman é mais legal mesmo Mas eu acho que a 5ª edição A edição que fecha aqui Que tem esses desenhos Do Nathan Stockman Eles servem mais como um tapa-buraco Embora dê continuidade A essa nova cronologia Nesse ritmo de continuidade Das guerras secretas A gente tem que lembrar Que durante aquela saga Existiram vários Thaïns Um dos Um dos Do Homem-Aranha Que também existiram vários Contava a história De uma De um futuro próximo Onde a Mary Jane E o Peter Eles estavam juntos Mas eles tinham uma filha Pequenininha Que é a Annie Mae Parker Essa garota Começou a desenvolver poderes de aranha Ainda bem jovem Não lembro se na saga Ela tinha 6 ou 8 anos Mas basicamente Eles tiveram que enfrentar Um grande vilão Que era o Regente Esse Regente Era um mega empresário Que descobriu uma tecnologia Elaborou uma tecnologia Que sugava poder De outros super-heróis De outros vilões De tudo que era um super-poderoso E ele ficava Um mega super-poderoso Vilão Esse Regente Ele foi trabalhado No universo meio ou meia Logo depois Das guerras secretas Como um Acontecimento meio que Espelho Espelhado Ao que aconteceu Nessa realidade paralela Só que eu achei Que foi muito rápido Não teve desenvolvimento Basicamente Não teve desenvolvimento Tudo aconteceu muito rápido O Regente Ele foi Derrotado De sopetão Em 3, 4 edições A história já tinha terminado E era uma coisa Que podia render Bastante O próprio Taindo Do Guerras Secretas Rendeu uma história Divertida Não só pela dinâmica Dos três personagens Mas porque era um vilão Um pouco diferente E Com potencial Bem grande De causar Grandes problemas Mas enfim No fim Daquela história Das guerras secretas A Mary Jane O Homem-Aranha Ele pegou a tecnologia Do Parte da tecnologia Do Regente E entregou Para Mary Jane Que já tinha usado Uma roupa similar Que roubava poderes De outras pessoas E aí É por isso que agora Ela trabalha junto Com o Peter Como super heroína E nesse Arco inicial Os três A família aranha Vai enfrentar um vilão Conhecido Do Quarteto Fantástico Que eu achei estranho A relação Do Peter Que já enfrentou Esse vilão Antes Como se ele desconhecesse Que é o Topera O carinha que vive Nos subterrâneos Da cidade de Nova York Bem subterrâneo Bem lá embaixo Embora a história Seja essencialmente De ação Ela tem um desenvolvimento Bem legal Da família em si Apresenta alguns personagens Apresenta Alguns elementos Distuantes De uma cronologia Comum Do Homem-Aranha Ou da própria referência Garoto-Aranha Uma porque A gente tem um grande vilão Que vai ser o Norm Osborn Ainda como Uma criança Mas uma criança Dona Da mega corporação Da Oscorp O único sobrevivente Na verdade Da família Ele me lembra mais O Lex Luthor Como se tivesse Um jovem Lex Luthor Para enfrentar O Homem-Aranha A gente tem Também Um Homem-Areia Que aparece duas vezes Na história Ele parece muito mais Bobo Troca palavra Justamente Para ser um Para dar esse efeito Maior De humor Na história Para não ter tanto peso E a May A Anne May Ela tem uns poderes Um pouco diferentes Todo esse Sentido de aranha O sentido de perigo Ele funciona De uma forma Bem mais ampla Do que do Peter Porque ele prevê O futuro Aqui a gente tem Uma cena Dela na escola Vendo o que vai acontecer E isso Que motiva ela A ir atrás Do pai E da mãe Estão enfrentando O topeira Isso acontece Algumas vezes E o Peter Ele ainda não sabe O que está acontecendo Que existe Esse poder Diferente Não acredita Muito na Anne Eu acho que isso Vai se desenvolver Para uma segunda Para um segundo volume Até porque O segundo volume Como indica aqui Na próxima edição Eles vão encontrar Os X-Men E é bem provável Que vão dar Um desenvolvimento Para a Anne Dela ser mutante Afinal Ela ganhou Ela tem poderes Desde o nascimento Então talvez Ela vai ser treinada Com os X-Men Eu não sei O que vai acontecer Espero ler Na próxima edição Outro elemento legal Que tem Principalmente Nas três primeiras Revistas As três primeiras Edições Dessa revista É um Recurso narrativo Que eles usam Onde as três edições Contam Quase a mesma história Com Pequenas Pequenas Evoluções Na trama Mas o interessante É você ver Através da visão De cada um Dos personagens Do Peter Depois da Mary Jane E depois da Anne Então Juntando essas três No final das três edições A quarta Que está todo mundo junto Você não precisa Ir e voltar Cronologicamente E ver Mostrar as Percepções De cada um Você conta de uma história Em conjunto Uma história de grupo Mas as três primeiras edições Vão dar Esse Encaminhamento E é uma coisa Diferente Um pouco diferente Que eu achei Bem 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 legal É isso O Renove Seus Votos É uma história Bem simples Bem leve Voltado para uma Para um público Mais infantil Mas ainda assim Vai agradar Os fãs do Homem-Aranha Que gostam de ver O Peter Junto com a Mary Jane Gostam da Gostariam de ter visto Como seria O desenvolvimento Dos dois Casados E com uma filha E aqui a gente tem Tudo isso Junto Numa 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 história Só Então acho que vale a pena Quem curte O Homem-Aranha Quem está com saudade Da dupla Acho que é uma Uma coisa que vale Muito a pena O Lex Luthor Júnior Aqui o Norman Osborn Júnior Ele me lembrou também O Damien Da DC Enquanto o relacionamento Peter, Mary Jane E May Parker Ou N May Chama mais de N Do que de May Me lembrou O relacionamento Do Superman Do Superman Da Lois E do John Essa relação familiar Que eles têm Na DC E Pelo que eu lembro Isso aí aconteceu Mais ou menos Na mesma época Tanto No Guerra Secretas Na Marvel Quanto em Convergência Na DC E aí Na DC Eles deram continuidade A cronologia Abraçou essa ideia Do Superman Lois E John Que por muito tempo Durante Todos os Novos 52 Nem o Super Nem o Clark E a Lois Eles estavam juntos Para depois Na fase renascimento Eles estarem juntos E com o filho Remetendo A uma memória Do passado A Marvel Acabou recuperando Também Esse relacionamento Embora Numa Num universo alternativo Bem São esses paralelos Que eu achei interessante Que aconteceram Quase Basicamente Na mesma época Das duas editoras Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Compartilhem E Comentem O que vocês acham De Renove Seus Votos Da relação familiar Deles Desse Ritmo Bem ágil Ao mesmo tempo Uma história bem leve Familiar Mais de porrada De desenvolvimento Familiar Dos personagens E a gente se vê No próximo episódio Comentem aqui Que a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau